acabar acontecendo. Mas vamos lá, vamos para um outro desafio agora. Cara, como é delicado entender de fato as fórmulas físicas, né? Entender por que elas têm a cara de bem. Não é fácil, principalmente quando a fórmula é cheia de variáveis, cheia de letras satânicas. Mas eu não posso privar vocês de saber a origem, pelo menos um de vocês que queira entender o porquê da fórmula, ou que de repente futuramente seja mordido pelo bichinho das exatas e não consiga evitar fazer uma engenharia. Eu tenho que falar a história toda para vocês. Primeira coisa, vê se estou aceito. Imaginem um objeto descrevendo um movimento circular de fórmula. Vocês já estudaram esse ângulo, em seu? Viram então sobre a velocidade angular, que é a variação do ângulo, sobre a variação do tempo. Da mesma forma que velocidade e distância, sobre o tempo, velocidade média, essa equação geralmente a gente transforma ela na equação horária da posição para o movimento uniforme, não é isso? Por que não fazer isso para a velocidade angular? O que é delta teta? É o ângulo final menos o ângulo. O que é delta t? Tempo final menos tempo. Está dividido, passa. E menos, passa. Ajeitando a fórmula, é a versão angular da equação horária da posição. Posição angular final é igual à posição angular inicial, mais velocidade vezes tempo. Concorda, amigo? Se eu te dou o ômega desse cara que está girando, se eu te dou o ômega dele, e te digo da onde é que ele partiu, quanto é que era o teta zero, tu joga a receitação, e consegue descobrir onde o cara vai parar, né? Em qualquer momento. Aceitável? Bem aceitável. Eu vou pegar esse eixo com essa esferinha que está girando, eu posso, na verdade, pensar que era um disco conectado a um rotor de um motor, e esse pininho está girando aqui. Vê se tu concorda comigo. Se eu instalar uma madeira, uma madeira que tenha um cortezinho interno, ao redor disso, e não deixar essa madeira mudar de posição, colocar, por exemplo, um batentezinho aqui, atravessando essa madeira, para que ela não possa nem ir para frente, nem para trás, mas subir e descer. Tu aceita que se eu começar a girar essa roda aqui por trás, essa placa de madeira vai começar a subir e descer? Quando essa roda começar a girar, vai empurrar a madeira para baixo, depois vai empurrar a madeira para cima, vai empurrar a madeira para baixo. Aceitável, né? Um mecanismo chamado de vibrador. Isso tem nos laboratórios de física. Uma coisa que fica subindo e descendo, vibrando. Aceita-se que quanto maior a velocidade angular, mais essa coisa vibra para cima e para baixo? Se eu amarrar uma corda aqui, cara, quando eu ligar essa máquina, essa coisa começa a oscilar e depois de um tempo eu vejo uma onda aparecendo na corda. Concorda comigo? Por enquanto, a única coisa que eu fiz é te mostrar que se eu te der a velocidade angular com que essa coisa gira, te der o ângulo onde esse pininho estava no momento em que eu liguei a máquina e te falar quanto tempo passou, tu consegue achar a posição final daquele pininho, né? Ah, consegue. Consegue. O que que eu quero saber dessa maldita onda? Esta onda que começa bem nessa extremidade, para eu poder estudar ela, eu vou traçar o eixo X e o eixo Y ali. Certo? Eu gostaria de achar uma equação que me falasse qual é a amplitude da onda a qualquer momento. Eu quero saber como é que é a amplitude dessa onda a qualquer momento. Para facilitar a nossa vida, primeiro eu quero estudar bem na origem, bem quando o X é zero. Eu quero uma equação que me diga quando que esse vibrador vai estar na parte de cima ou na parte de baixo. Oscilando que nem um maldô comigo, hein? Vê se tu aceita o que eu vou dizer. Se eu medir o ângulo, se eu medir o ângulo que esse eixo, que tem aquele pininho ali, que está girando, se eu medir o ângulo dele com a horizontal, eu posso decompor isso, né? Seria cosseno para achar essa distância aqui, né? E seria seno para achar essa distância aqui, certo? Círculo de quilométrico, né? Concorda comigo? Quer dizer que se eu quiser achar a altura Y da onda com o passar do tempo, eu posso usar tanto seno quanto cosseno, tanto faz. O mais comum é a gente preferir usar cosseno. Só que cosseno de um ângulo, ele pode dar tanto um resultado positivo que ou negativo. Qual é o maior valor de cosseno? 1, né? E menor? Menos 1. Só que a minha onda, ela pode ter uma amplitude que vai de qualquer tamanho a qualquer tamanho. Isso vai depender do meu vibrador, né? Se eu construir o meu vibrador com raio de 1 metro, a amplitude da onda vai ser o metro para cima e o metro para baixo. Se eu construir o vibrador com 20 centímetros, vai ser 20 centímetros para cima e 20 para baixo. Para cima e 20 para baixo. E isso é a tal da ân? Então, eu posso simplesmente colocar, fez isso ali, né? Que é a amplitude. Eu sei que cosseno vai de 1 a menos 1. Se minha amplitude vai de 2 a menos 2, eu boto 2 na amplitude. Quando isso for 1, dá 2. Quando isso for menos 1, dá menos 2. E vai representar a realidade, né? Só que aquele ângulo, ele vai mudar com o passar do tempo, né? E a forma como aquele ângulo muda com o passar do tempo, eu já mostrei para ti, né? Então, eu tenho o direito de transformar aquele ângulo teta em cosseno de ômega vezes t mais teta zero, né? A ordem aqui não é importante. Concorda, amigo? Tudo honesto até agora. Eu fiz uma decomposição boba só para analisar o movimento vertical do vibrador subindo e descendo. Por isso eu usei o cosseno. E para poder saber em que posição aquela esferinha vai estar, que vai ser fundamental para entender o fenômeno, eu usei a equação horária da posição. Esta equação é para que ponto? É para o ponto onde o x vale zero, porque eu estou bem na origem do sistema. Mas e se eu quisesse compreender a onda nesse outro ponto aqui, uma distância x aqui para frente? O que vai acontecer com esse ponto? Está adiantado ou está atrasado em relação ao que está acontecendo na origem do vibrador? Eu mexi o vibrador. O que vai acontecer lá na frente? Vai acontecer antes de eu ter mexido o vibrador ou depois? Tem que ser depois, né? Porque a corda está parada, por exemplo. A corda não pode começar a vibrar antes do vibrador começar a vibrar, né, cara? O vibrador começa a vibrar, depois de um tempo essa parte vai vibrar. tal e qual vibrou a ponta do vibrador, né? Só que com um certo atraso, não é isso? Se eu descobrir o quanto vai ser esse atraso, qual é o ΔT que vai atrasar, eu posso subtrair esse atraso daquele tempo. Aí eu vou estar sendo honesto. Então prestem atenção. Ômega vezes T, não é? Só que eu discuti contigo, como a onda vai ficar atrasada naquela posição, eu estou subtraindo o tempo de atraso ali. Nada demais, né? Como é que se calcula esse tempo de atraso? Essa onda vai ter uma certa velocidade de propagação. velocidade é a distância sobre o tempo. A distância que a onda vai andar, eu chamei de X. Se eu for isolar o tempo, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo, o atraso que a onda vai ter é X sobre V. O atraso que a onda vai ter é X sobre V. Y é igual a A vezes cosseno de ômega, que multiplica T menos X sobre V, mais θ zero, fecha parênteses. Equação da onda. É o que nós estamos tentando descobrir. Esse ômega não era a velocidade regular? A velocidade regular do movimento circular uniforme não é 2π sobre período? Verdade, né? Certo? Eu tenho direito, né? No lugar desse ômega, colocar 2π. Tenho direito. E eu posso pegar esse período e passar tanto para cá quanto para cá, fazer distributiva. A fórmula vai ficar com a seguinte, cara. 2π, Tzinho sobre Tzão, menos X sobre V, mais θ zero. Fecha. Um passo a mais apenas. Faltou um Tzão, né? Esse 1 sobre Tzão multiplicou esse cara, apareceu ali, e multiplicou esse cara também, deveria ter aparecido ali, né? Concordam? Na aula de hoje de manhã, foi hoje de manhã, né, que nós vimos o veja, uma lambida faz, foi? Vimos? Eu tenho o direito de transformar, dividir pelo, multiplicar pela frequência, dividir pelo período, né? Foi assim que a fórmula surgiu, inclusive, né? Está dividido, passou? Tu vê, ó, velocidade vezes período é o mesmo que U, eu tenho o direito de trocar isso aqui por quem? Por lambida. E aí acabou. Aí acabou. Aí nasceu a fórmula, a equação da onda progressiva, unidimensional. Se essa aí é a equação da unidimensional, não me apresente a bidimensional, muito menos a tridimensional, porque deve dar merda. Então eu vou botar o nome dela, equação, equação da onda, unidimensional progressiva, progressiva. Ficou como a forma final dela? Y é igual. Amplitude que multiplica o cosseno de 2π, abre parênteses, Tzinho sobre Tzão, menos X sobre lambda, já que nós substituímos B vezes T, vamos estar em vezes período por lambda, a partir da equação fundamental. Mais θ zero, fecha com x. Cara, é desafiador, eu confesso entender a origem dessa fórmula e ver que ela não é uma enganação, porque eu não estou sacaneando, que ela é verdade em matemática, pura e simples. Mas o que eu preciso de ti é que tu saia do Zala. Tu pode passar uma faculdade de medicina sem saber a origem disso, só sabendo usar, começando pelos nomes, é claro. Eu preciso que vocês saibam que o A é a amplitude da onda, que esse Tzão é o período, tempo que demora para completar uma repetição, que aquela letrinha lambda, letra grega, é o famoso comprimento de onda. Esse cara aqui é chamado de fase inicial. Com o que tem a ver a fase inicial? Tem a ver com a posição do vibrador na hora em que a máquina foi ligada. É a fase inicial. Só faltou o nome do T e do X. X é a posição em que tu está analisando a onda, ou a distância da onda analisada até a origem. Então, podemos chamar de posição o que está sendo analisada a onda. E o T é o tempo em que nós estamos analisando a onda. Se eu quero saber como é que a onda vai estar numa distância de 2 metros da origem do vibrador e num tempo de 3 segundos, então, o meu Tzinho vai ser 3 e o meu X vai ser 2. É só substituir aqueles dados. Ah, outro nome importante. Aquele ômega é a velocidade angular no movimento circular de Ford, né? Em ondulatória ele não é, não tem esse nome. Na em ondulatória ele vem o nome de pulsação. Nome justo, né? Porque quanto maior a velocidade angular do vibrador, mais ele vai pulsar, né? Se a velocidade angular é baixa, a pulsação é baixa. Se a velocidade angular é alta, a pulsação é mais intensa. Pulsação é o nome. E vai se medir em radianos por segundo mesmo. Vou exemplificar, pra tu não ficar com medo. Dá medo, né? Quando a gente vê a coisa toda acontecendo assim, é muita letra, é muita coisa. Olha como é que a galera cobra isso pra gente. Uma maneira de cobrar isso é assim, ó. Exemplo. O cara fornece uma equação dessa já com os valores substituídos. E começa a fazer perguntas. Além das perguntas óbvias, tipo, quanto é a amplitude, quanto é o período, quanto é o comprimento de onda, quanto é a frequência, eles geralmente também perguntam qual é a velocidade da onda, qual é a fase inicial. Cara, se tu tiver matemática básica em dia, tu responde isso tudo dando risada. Claro que dá pra dar uma pioradinha, depois eu vou dar uma sacanhadinha, pra ver se eu consigo te sacanhar. Eu vou fazer umas alteraçõesinhas. Mas dá uma olhada, compara diretamente as fórmulas, considerando que está no sistema internacional, quanto é a amplitude? Dois metros. Período. Comparação direta, né cara? Isso é igual a isso. Se tu iguala esses caras, corta Tzinho com Tzinho, Tzão é 5Q. Claro, sistema internacional, segundos, lambda. Compara diretamente esse com esse, tem que ser 4 metros. Frequência. Frequência é o inverso do período. Se o período é 5, a frequência é 0,2 hertz. Nem tudo dá na fórmula. Algumas coisas vêm da aula anterior. 0,2 hertz. Qual é a velocidade da onda? V igual a lambda, vezes f. O lambda é 0,2. O lambda vale 4. E a frequência é? 0,2. Então a velocidade dá 0,8 metros por segundo. E a fase inicial? É o cara solitário ali, ó. Essa é a fase inicial. Pi sobre 4 radianos por segundo. Ele poderia perguntar ainda, qual é a pulsação? Pulsação é a velocidade angular do equivalente do MCU que gerou a onda. Então seria 2π vezes f. Pode ser, né? 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. Se for a gente perguntar se a pulsação ficaria 2π vezes 0,2, o que daria 0,4π radianos por segundo a pulsação. Então essas são as questões clássicas. Então apesar de a fórmula ser feia pra caramba, né? Observe que a cobrança clássica não é das piores. O ideal é até que eles cobrassem algo um pouquinho mais alimentado, porque assim é grande a chance de quem só estudou a base saber. Vamos dar uma pioradinha. A UFSC, né, cara, ela colocou em anos muito próximos, cobranças muito similares a essa. Só que num dos anos ela deu uma sacaneadinha na fórmula. Quero ver se tu tá ligado. Vou fazer perguntas bem similares pra ver se vocês conseguem entender qual é a sacanagenzinha. Dá uma olhada. Mesma coisa, hein? Y igual 0,8 cosseno de... Cosseno de... T sobre... 6 menos 0,1 X. Tudo igual. Quero saber tudo. Amplitude, período, frequência, comprimento de onda, velocidade, pulsação, fase inicial. Tudo. Me ajudem. Obrigado. 0,8 metros, considerando que é sistema internacional. Vamos. Dá vontade de dizer que é 6, né? Mas olha bem pras fórmulas. Olha bem pra fórmula original que vai estar no formulário e pra fórmula que ele forneceu, o retiro. O que que uma tem que a outra não tem? O 2π, né? Esse cara sacaneou muito a gente. O 2π sumiu. É porque o cara deve ter colocado ele pra dentro da fórmula. Se eu fosse fazer a distributiva, essa parte dentro da fórmula ficaria assim. Vê se tu concorda, ó. 2π tzinho sobre tzão menos 2π x sobre λ. Concordas que ela ficaria desse jeito? Como o 2π não tá aqui na frente, ó. Com certeza ele fez isso. Quer dizer que se tu quiser achar o período, tu tem que pegar essa parcela aqui, t sobre 6, e comparar com a parcela original. 2π vezes t sobre tzão. Corta o tzinho com o tzinho. Fazendo a multiplicação cruzada, o tzão deu 12π segundos. Olha que sacanagem, tá? Não ficou muito mais difícil. A gente só teve que se tocar que o 2π foi colocado multiplicando pra dentro antes de fazer a comparação. Frequência é o inverso do período, então a frequência é 1 dozeavo, 1 sobre 12π hertz. Comprimento de onda. Eu não vou simplesmente dizer que é 0,1. Não, não. Eu vou pegar o 0,1x e vou igualar com aquela parcela lá, ó. 2π x, 2π x sobre λ. Corta o x com o x, fazendo a multiplicação cruzada, 0,1λ é igual a 2π, λ é igual a 2π sobre 0,1, λ é igual a 20π metros. Ficou mais perigoso. A ideia é a mesma, mas ficou mais perigoso. Já merece atenção a questão. Antes estava fácil demais. Falamos, falamos, calculamos, calculamos. V igual a λ vezes f. V igual a λ, 20 sobre π, 20 vezes π. E a frequência? 1 sobre 12π. Corta π com π, 20 dozeavos é 10 sextos, que é 5 terços de metros por segundo, ou se preferirem, 1,666. Aí é, né? O famoso número da pesta. pulsação. O que é pulsação? É 2π vezes f. Pulsação, 2π vezes a frequência, que é 1 sobre 12π. Corta π com π, simplifica, 1 sexto de radianos por segundo. é a pulsação. Fase inicial. Cadê a fase inicial? Se não tem, é zero. Fase inicial, zero. Beleza? Na posição zero e no tempo zero, qual era a amplitude da onda? Na posição zero e no tempo zero, qual era a amplitude da onda? Ai, ai, ai. Na posição zero e no tempo zero, qual era a amplitude da onda? Coloca zero e coloca zero Tem condição total de fazer isso Se não, pede ajuda Vou te ajudar 0,1 vezes zero Zero dividido por 6 Zero menos zero Zero E o cosseno de zero, será que é isso que te confundiu? Um Cosseno de zero é um E 0,8 vezes um 0,8 Era esperado que alguém de vocês falasse 0,8 metros, professor Eu amudeço e me deixo a puto da cara Depois passo Vamos ver Tu pode, cara Erra, mas faz alguma coisa Qual é a amplitude Desta onda no tempo zero E na posição zero 60 segundos pra te pensar Vai que tu consegue, cara Se tu não tentar, eu não posso te ajudar, meu querido E aí Eu vou te dar uma coisa bonita E aí, alguém arrisca? Como ficou a amplitude daquela onda do exemplo 1 no tempo zero e na posição zero? Vamos ver? Tempo zero, zerou. Posição zero, zerou. 2π vezes zero, zerou. Zero mais π sobre 4, π sobre 4. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2 vezes 2, raiz de 2. O y era raiz de 2. A amplitude da onda era raiz de 2 no tempo zero, na posição zero. Show de bola. É esse tipo de coisa que vão te cobrar. Então, tu vê, não tem estresse. Não dá uma treinadinha, até a equação mais feia do ano, eu acho. Essa é uma das mais feias do ano. Até ela dá para usar com um pouco de bom senso. Claro que tem que saber esse tipo de gonométrico. Se não souber o cosseno, não vai ter o que fazer. Aí fica de mãos atadas. Mas mesmo assim, aquelas questões de comparação direta dá para resolver. Certo? Show de bola. Tu vê, isso era uma das piores coisas para fazer, teoricamente. Nem foi tão terrível. Talvez, né? Com a compreensão bem honesta de o porquê que ficou daquele jeito, a fórmula ainda mereceria mais um estudozinho, né? Entender um pouco melhor ali o uso do cosseno. Mas para a física está bom. De repente, aí, para a primeira aula, né? Quem tiver interesses em vestibulares mais competitivos, aí pode nos pedir uma dedução mais calma aí no apoio, num próximo momento. Muito bem. E aí E aí E aí Obrigado.